O Lucas Flores segura firme o goleiro do Internacional em mais um chute de média distância da equipe do 3 de fevereiro. Aí o Inter vai com o Matheus Lúcio, tocando e recebendo de volta, vem por baixo o Bernardo, estica a perna, bota para a lateral. Bruno tenta buscar o Vinícius, melhor Bernardo, faz o toque para o Harrison, tentou... Civa do estrelado. Segue os comentários de Herculano e Espadaro, a bola já está com o Brasil, Bernardo na interceptação, volta a ser bola para a Pet, Pet voltou atrás. Segue os comentários. E aí Na bola, o Bernardo e o Zeca, Bernardo de perna direita, autorizado, grande defesa do goleiro, olha o Harrison tentou Bernardo autorizado de perna direita, buscou o da Silva, era o Harrison, o Zeca chutou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bernardo Chamou o Tiba, baixou no gramado de perna esquerda Da Silva tentou a jogada, Borba tira, afastou ali o Arthur, sobrou pro Bernardo, Zeca E aí 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 Tauã Tauã Buscando o Vinícius Ela quica no gramado, Navarro Bernardo tomou a frente do Vinícius, chuta em cima Borba, perna direita Essa bola Essa bola passou pelo Gabriel Silva, ele vai invadir a área, Bernardo atento e cede o lateral Agora a bola na área do Cruzeiro, perna esquerda, levantada por Miguel, desvio de cabeça do Tiba, vai indo pra cabeça do Bernardo, vai saindo o Cruzeiro e contra-ataque, foi o Thompson que tirou essa bola Vinícius mais atrás pro Bruno pra tranquilizar, Bruno tentou buscar o Tavares, ele briga com o Bernardo E a cada lance acende mais a torcida que faz barulho na arquibancada, olha o Bernardo de cabeça, escorou pro Bardete E aí 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 Depois semifinal, depois jogos finais Aí vem chegando o Inter com o Alisson Limpou para a perna direita, bateu, a bola espirrou, voltou, chega para tirar o Bernardo Vira para o Tauã de perna esquerda, já está no bico da grande área, o Vinícius do Cruzeiro Tentou dar o combate, Bernardo, não tapa a brincadeira Afasta de qualquer jeito o goleiro Gustavo, na saída Tentou sair jogando, derrou o pé na bola, volta para ele, olha o que é isso Tentou sair jogando, não tapa a brincadeira Tentou sair jogando, não tapa a brincadeira Rafael no arremesso, tocou essa bola com o Liedson Liedson na dividida com o Cauê, ganhou o melhor Liedson na dividida com o Bernardo, ele não ganha Bernardo tocou essa bola, Cauê, Cauê na dividida perdeu A bola com o Gabriel, o Gabriel tocou no meio, Bernardo afastou Recebeu de agora o Zeca, Bernardo, Bernardo na dividida Recebeu a pior, caiu, é falta para o Cruzeiro, Alex Aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.